Futuro de Marcos Nunes Levantando os olhos ao futuro, percebo que agora estou num momento oportuno para decidir quem fui e quem sou. Decisões difíceis me incomodam, tentando receber uma resposta para perguntas que jogam e que nem sempre a gente gosta. Passadas as horas de prazer todas, sentimos um vazio no peito como se o noivo participasse das bodas e não pudesse nunca se deitar ao leigo. Devo eu ser ou não ser? Tomar iniciativas ou recuar? Após tanto tempo ainda ter, mais dúvidas de qual caminho tomar? Futuro de Marcos Nunes Leitura por Guiga Preta em Incursões Fotopoéticas Leitura por Guiga Preta em Incursão Amém. Amém.